Uma fila com mais de 350 crianças, todas à espera de um presente do Papai Noel. Para fazer o Natal Social, fazer a alegria de todas essas crianças, o Céu das Artes conta com a ajuda de empresas parceiras e voluntários. Entre os parceiros, o Sesc, Serviço Social do Comércio, e o grupo Paleiros de Pato Branco, que inclusive expôs alguns exemplares no Céu das Artes para o conhecimento do público. Durante o ano a gente faz uns eventos, faz uma promoção e arrecada o brinquedo. Então já é o terceiro ano, a gente tem a parceria com o Natan, junto com o pessoal da Jornada Jovem, para poder arrecadar o brinquedo e fazer um Natal feliz dessa pesada. A Jornada Jovem Grupo Bortotti ficou responsável pelos doces distribuídos para as crianças. A comunidade em si ajuda a nós, contribuição espontânea com doce e dinheiro, e a gente faz a parte do fechamento da IC, sem a doação. E um gesto concreto da Jornada Jovem? Com certeza, é um gesto muito bacana que a Jornada Jovem está contribuindo aqui para a alegria dessas crianças. As crianças puderam escolher qual presente levar. Os primeiros a chegar tiveram mais opções de escolha. Depois de pegarem os presentes, as crianças puderam conversar e tirar uma foto com o Papai Noel. E parece que todos gostaram dos presentes e sabem o motivo do Natal. Eu ganhei muito de doce. E brinquedos também? O que é Natal para você? É uma coisa muito importante. O nascimento de quem? Do Jesus. Sabe o que é o Natal? Sei. O nascimento de quem? De Jesus. É paz, alegria e tem que respeitar a mãe e o pai, senão não ganha presente. E quem que nasceu no dia do Natal? Jesus. O Natal Social marcou o encerramento das atividades com crianças no Céu das Artes em 2019. Já é uma tradição aqui que o Céu desenvolve, né? E graças a Deus essas parcerias que nos procuram, né? E está fazendo uma felicidade enorme para as nossas crianças aqui, justamente da Zona Sul, que a gente acha que é um objetivo que o Céu das Artes venha atender todos eles.